Quais são os equipamentos que eu acredito que sejam mais adequados na fotografia PET? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, Andréia, qual câmera você usa? Qual lente você usa? Consigo fotografar com a câmera que eu tenho? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas essas dúvidas. Olá, aqui é a Andréia Machado, fotógrafa especializada em PETs. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês quais são os equipamentos que eu acredito que sejam mais adequados na fotografia PET. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Ah, Andréia, qual câmera você usa? Qual lente você usa? Consigo fotografar com a câmera que eu tenho? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para tirar todas essas dúvidas. Antes de eu começar, eu só queria pedir para você se inscrever ou para você começar a seguir aqui o meu canal. Não sei se você está no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas me ajuda aí a aumentar a minha audiência, levar esse vídeo para mais pessoas, para que mais fotógrafos possam também aprender sobre esse mercado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, quando a gente vai escolher qual é o equipamento que a gente vai comprar, qual é o equipamento que a gente vai utilizar, é que o que serve para um fotógrafo não necessariamente serve para outro fotógrafo. Por que eu estou falando isso? A gente sabe que tem algumas modas na fotografia, né? Então, tem uma moda que, de repente, todo mundo que faz casamento está usando a lente X, de repente, todo mundo que faz no borne está usando a lente Y, e a gente fica ali com aquela vontade de comprar aquela lente. Mas, será que a gente realmente precisa daquilo? Será que aquele equipamento é o mais adequado para o tipo de fotografia que eu faço? Então, gente, eu listei aqui alguns tipos de fotografia dentro da fotografia PET, para você analisar um pouquinho e pensar o que é que você vai fotografar, qual desses estilos você vai seguir, e aí sim, você vai conseguir saber qual é o equipamento que você vai precisar. Então, vou passar aqui um pouquinho para vocês algumas opções que eu consegui aqui levantar. A primeira opção são os ensaios. Se você vai fotografar ensaios, você pode fazer ensaios da família toda, e aí você vai precisar de um tipo de lente. Você pode focar em ensaios só do PET, tem fotógrafos que fotografam só o PET. Você pode fazer ensaios externos, você pode fazer ensaios em domicílio, e você pode fazer ensaios em estúdio. E aqui eu estou falando tanto ensaios para a pessoa física, o pessoal que quer registrar o seu próprio PET, mas também ensaios corporativos, para marcas, para empresas. Você não precisa, nesse momento, escolher fazer uma coisa ou outra coisa. Claro que você pode fazer um pouquinho de tudo. Mas se você precisar, se você quiser ter equipamentos específicos e ter o melhor tipo de equipamento para cada tipo de foto, tenha em mente que aí você vai precisar fazer um investimento maior. Ou, se você quiser priorizar um tipo de foto, então eu, por exemplo, faço mais foto externa, você pode ter um equipamento que seja ótimo para foto externa, e você se adapta quando você pegar outros tipos de trabalho. Além dos ensaios, também é muito comum no mercado PET os eventos. E aí também, talvez a câmera que seja a melhor para o ensaio, não é a câmera que é a melhor para um evento. Esses eventos podem acontecer em lugares abertos, como, por exemplo, um parque, uma praça, ou, às vezes, o próprio pet shop, ou algum espaço que vai promover o evento, tem uma área aberta, uma área ampla, ou eles podem acontecer em lugares menores, dentro de um pet shop menor, dentro de uma clínica veterinária, e, nesse caso, você vai ter uma restrição de espaço e também uma restrição de iluminação. Então, talvez, aquelas super câmeras, super lentes que você deseja comprar para fazer os ensaios, não vão servir quando você for fazer um evento. Então, é sempre importante pensar um pouquinho no que você vai focar, qual vai ser a sua especialidade, e começar com um equipamento que serve exatamente para isso que você quer focar. Depois, conforme você for tendo mais trabalhos, mais clientes, seu faturamento for subindo, você pode ir investindo em mais equipamentos. Então, vamos lá. Só para dar um exemplo aí, um pouquinho mais claro para vocês. Tem muita gente que faz fotografia externa, e aí não só de pet, mas também muito pessoal que faz crianças e faz bebês, que gosta daquele fundo muito desfocado. Eu também gosto, eu acho super lindo. E a gente sabe que, quanto mais longa a nossa lente e menor a abertura, mais bonito vai ser esse desfoque que a gente vai conseguir no fundo, mantendo a nitidez na frente da foto. Geralmente, esses fotógrafos usam lentes como a 85mm, a 135mm, ou até lentes mais longas. Mas o que acontece? Para você fotografar com uma 135mm, você vai ter que ter aí uma distânciazinha razoável do seu modelo, né? Se você estiver fotografando um cachorro grande, por exemplo, talvez você tenha que ficar a 4, 5, 6 metros desse cachorro. Então, se você costuma fotografar em lugares menores, onde você não vai conseguir ter essa distância, você não vai conseguir usar a sua lente. Vai ser um problema para você. Então, é sempre importante pensar o que eu vou fotografar, onde eu vou fotografar, para ver se essa é a lente mais adequada. Talvez você tenha que escolher, ah, nesse momento, então, eu vou focar em ter uma lente mais versátil, que eu posso usar em mais ambientes, e mais para frente, eu vou investindo em lentes mais específicas, que servem para algumas situações somente. Quando eu comecei, gente, eu tinha basicamente uma lente, e eu vou ser sincera, é a lente que eu mais uso até hoje, que é uma 50mm f1.4. Então, eu tenho uma câmera DSLR, eu tenho essa lente, e como o meu foco são fotos externas, e eu gosto de estar mais próximo do meu cliente, eu gosto de conversar com o meu cliente, eu gosto de estar perto do pet, e a minha câmera, ela é cropada, a 50mm funciona super bem. Se eu colocar, por exemplo, uma 135mm na minha câmera, que é cropada, eu vou ter que ficar muito longe do meu cliente, e aí eu vou ter que ficar falando super alto, para ele conseguir me ouvir, para ele conseguir entender o que eu quero que ele faça com o pet, esse não é muito o meu estilo de fotografia. Eu gosto de estar conversando com o cliente, eu gosto de estar trocando informação, eu gosto de estar ali interagindo, ajudando, dando dicas, falando, olha, faz assim, faz assado, tá lindo, tá ótimo, chama agora o seu cachorro para cá, ah, põe o seu gatinho agora ali, eu gosto muito dessa direção e dessa interação. Então, por isso eu optei por usar uma lente, que ela me dá um foco bonito, mas ela é uma lente mais curta. Ah, André, mas você não perde um pouco no desfoque? Gente, com certeza. Se eu tivesse com uma 85mm ou uma 135mm, eu teria um desfoque ainda mais bonito. Mas eu fiz uma escolha entre ter uma câmera com uma lente mais leve, ter um equipamento que me permite estar mais próximo do meu cliente, e ainda ter um desfoque bacana. Então, isso é algo aí que vocês precisam ter em mente. Sempre que você fizer uma escolha, você vai estar abrindo mão de alguma coisa. Se você tiver, por exemplo, com uma 135mm, você pode ter um desfoque maravilhoso, mas você vai estar com um equipamento bem mais pesado. Então, se você é pequeno como eu, e você sabe que no ensaio pet, você vai levantar e se sentar um milhão de vezes, e vai ficar com essa câmera na mão de uma, duas horas, isso pode ser difícil para você. Pode ser algo que torne o seu ensaio mais cansativo, pode ser algo que você não consiga fazer, pode prejudicar e até a sua saúde. Então, é importante a gente entender que sempre que você escolhe uma lente, ela tem que dar o resultado que você quer, mas ela também tem que ser prática. Você tem que conseguir trabalhar bem com ela. Agora, eu vou comentar para vocês quais são os equipamentos que eu acredito que sejam ideais para cada tipo de situação. E é com muita humildade que eu vou falar isso para vocês, porque eu não sou especialista em equipamentos, eu sou fotógrafa. E eu não sou aquele tipo de fotógrafo, gente, e nada errado se você é, mas eu não sou o tipo de fotógrafo que fica entrando em site todo dia e vendo a câmera nova, o modelo novo que lançou e etc. Eu sempre tenho uma preocupação maior em aprender a usar melhor o equipamento que eu já tenho e em atender o meu cliente e superar as expectativas dele. Esse é o meu foco. Como é que eu fotografo melhor, como é que eu atendo ele melhor e como é que eu faço com que esse ensaio seja a melhor experiência dele. É claro que a gente precisa ter bons equipamentos. É claro que os equipamentos ajudam muito na nossa fotografia, mas eu não acho que ter um equipamento melhor faz um fotógrafo melhor. Eu acho que um fotógrafo muito bom fica melhor com o melhor equipamento, mas um fotógrafo que está com nível de fotografia médio não é só trocar o equipamento que vai ajudar. Então, isso também é uma dica importante. Mas vamos lá. Para um ensaio externo, se você quer fazer fotos, então, com esse fundo muito desfocado, você quer ir para um estilo mais fine art, muito provavelmente você vai precisar trabalhar com lentes longas e claras. Então, uma 85mm, uma 135mm. A câmera full frame também vai te dar esse desfoque mais bonito. Então, se essa é a forma de fotografia que você está buscando, se você quer muito desfoque, se você quer aquele fundo bem borrado, talvez você precise investir em uma full frame e em uma lente longa. Agora, lembrando que você vai ter essa questão do peso, uma full frame com uma lente longa vai ficar um pouco mais pesado, talvez você perca um pouco de agilidade no teu ensaio. Andréia, preciso de uma full frame? Não. Preciso de uma lente longa? Gente, não. Você pode fazer excelentes fotos com o equipamento que você tem. Agora, se você não tem uma full frame, você não tem uma lente longa, saiba que você não vai conseguir 100% daquele resultado que os fotógrafos de fine art conseguem. Então, você vai ter aí uma limitaçãozinha. Não que isso seja um problema, mas é só para você ter aí a tua expectativa alinhada. Você pode também fazer o ensaio com uma câmera cropada, com uma lente longa, mas aí você vai ter um pouquinho essa questão de ficar um pouco mais longe ainda do seu cliente. E a gente tem as câmeras mirrorless também, que muitos fotógrafos passaram a utilizar porque elas têm uma nitidez muito legal e também elas são muito menores e muito mais leves. Então, você tem mais agilidade no ensaio. Isso também pode intimidar um pouco menos o pet. Então, eu também acho que é um bom tipo de equipamento, é um equipamento bem legal para quem faz ensaios. Agora, se você vai fotografar em estúdio, muito provavelmente você não vai precisar necessariamente de uma câmera full frame e você não vai precisar necessariamente de uma lente longa, porque fotografando em estúdio, você não tem essa questão de querer borrar o fundo, de ter muito desfoque, porque você está ali com um fundo que é flat, né? Pode ser um fundo liso, pode ser até um fundo com algum desenho, alguma estampa, enfim, se esse é o seu estilo. Mas essa não é a sua preocupação. Então, aí eu acredito que você possa, sim, usar uma 50, usar uma 85, vai depender do tamanho do seu estúdio. Talvez você, se tem um estúdio menorzinho, você trabalhar com uma cropada com 85 milímetros, você não vai ter distância. Então, talvez você precise investir em uma full frame para você conseguir estar em uma distância menor do seu modelo. Aí, gente, você vai precisar testar. Mas eu acredito que no estúdio, tanto uma cropada como uma full frame, você vai conseguir ter excelentes resultados, como uma mirrorless, você também vai conseguir ter excelentes resultados. Só lembra que se você usar uma lente fixa, né? Uma 50, uma 85, uma 135, muito provavelmente você vai conseguir uma melhor nitidez nas suas fotos. E se você não usa muita iluminação, o suficiente para você usar um ISO mais baixo, aí também uma câmera que suporte um ISO um pouco mais alto vai fazer bastante diferença na qualidade das suas fotos. Agora, para quem faz bastante eventos, eu acredito que uma câmera mirrorless seja uma câmera mais prática para você trabalhar. Se você vai focar em eventos, né? Se você não gosta tanto de fazer ensaios, se você prefere aquele agito do evento, uma coisa mais fotojornalística, eu acredito que uma mirrorless vai te dar mais praticidade, ela é uma câmera menor, você não vai ficar carregando tantas coisas, você não vai precisar, não vai ter tanto peso, não vai ser algo que intimida tanto o pet. Então, pode ser uma boa câmera para você. Andréia, então, se eu vou fazer evento, eu preciso comprar uma mirrorless? Porque eu tenho hoje uma cropada. Gente, não precisa. Mais uma vez, vou falar para vocês. O mais importante é a gente aprender a utilizar bem a câmera e as lentes que a gente tem. Não adianta a gente sair comprando um monte de lente se a gente não sabe como utilizar, se a gente não sabe a diferença de uma para a outra ou em qual situação usar uma ou usar outra. Teve uma época, para dar um exemplo para vocês, que a 35mm estava super na moda. Todos os fotógrafos que eu acompanho, tanto de pet, como de família, todo mundo usando a 35mm, usando a 35mm. Ah, e a 35mm é incrível, porque para quem tem uma câmera cropada, você consegue ficar mais perto e para fotografar em lugares menores. E eu acho realmente a 35mm uma lente super legal. Só que a lente 35mm, ela já tem uma distorção muito maior do que a 50mm. Se você fizer, por exemplo, uma foto de um retrato do pet, uma foto mais cortada, bem de pertinho com a 35mm, ele vai distorcer as proporções do pet. A gente precisa ter isso em mente. Isso é errado? Não, esse pode ser o seu estilo. Tem alguns fotógrafos pet fora do Brasil, que usam muito lentes 35mm e lentes até mais curtas do que a 35mm. e eles justamente fazem essas fotos dos pets um pouco distorcidos, e eles ficam meio grandes e tal, e as fotos são super divertidas e eles fazem muito sucesso. Mas esse é o estilo que ele escolheu. Então, ele está usando a distorção da lente a favor do trabalho dele. O que a gente não pode é pegar, por exemplo, uma 35mm, fazer uma foto super de perto do tutor, abraçadinho com o pet, e depois a pessoa olhar e não se reconhecer naquela foto. Ela fala, nossa, eu fiquei gorda, minha cara ficou esquisita. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando escolhe as nossas lentes. Agora, se você for fotografar, principalmente em domicílio, aí o ideal é você ter um equipamento que te permita fotografar em espaços menores. Porque nem todo mundo mora naquelas casas de novela, com o pé direito duplo, e super abertas e super amplas. Pode ser que você vá fotografar em uma casa menor, pode ser que seja um apartamento super pequitinho, e às vezes até é um lugar amplo, mas você quer fazer uma foto num cantinho que o tutor gosta, e aquele cantinho é pequeno. Às vezes você quer, por exemplo, fazer uma foto de um casal de tutores com dois cachorrinhos na cama ali, brincando, se divertindo, e você tem um quarto pequeno. Então, se você tiver com uma câmera cropada, por exemplo, seja ela DSLR ou mirrorless, e tiver com uma lente 50, uma lente 85, talvez você não tenha espaço suficiente. Então, nesses casos, e isso também para quem faz evento, às vezes a gente está num ambiente menorzinho, que você não vai ter tanto espaço, nesses casos, você ter uma lente, por exemplo, uma 24-70, que é uma lente zoom, que te dá, te permite estar mais perto, te permite estar num lugar menorzinho, pode ser interessante para você usar em alguma situação. E, gente, é importante falar o seguinte, você não precisa fazer um ensaio inteiro, obviamente, com a mesma lente. Então, eu, quando eu levo o meu equipamento para os meus ensaios, eu levo a 50 milímetros, que é a lente que eu mais uso, e a lente que eu mais gosto, mas se eu preciso fazer uma foto num lugar menor, se eu não tenho espaço, eu vou para uma outra lente, eu vou para uma 24, que ela é mais angular, e ela me permite fotografar nesse espaço menor. Então, é importante você ter, sim, uma lente bacana, que é a sua queridinha, que você mais vai usar, mas você ter uma outra lente de backup para uma situação onde você não consiga usar a tua lente principal. Nem que seja, gente, a lente do kit. É melhor você fazer uma foto onde talvez você não vai ter aquele desfoque tão bonito, ou você vai ter que, talvez, ter mais ISO, porque a tua lente é mais escura, do que você deixar de fazer a foto que o cliente gostaria. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente, como fotógrafo profissional, se preocupa muito com a luz, com a qualidade da foto, se o ISO não está muito alto e vai dar ruído. Mas, muitas vezes, o cliente, ele quer tanto aquela foto, aquela foto é tão especial para ele, que ele nem repara em alguns detalhes. Isso não quer dizer que a gente pode fazer foto mal feita, não é isso. Vou reforçar essa parte. É que, para o cliente, se aquela foto é muito importante, a alegria do pet dele, o momento que ele está vivendo ali com o pet, ele ter aquele registro, naquele cantinho especial, para ele é mais importante do que uma foto perfeita. Então, se você precisar, depois, fazer uma correção ali no Lightroom, no Photoshop, mexer ali na exposição, mexer em outras configurações, tudo bem. Porque aquela foto é muito importante para ele. E mesmo que não esteja aquela luz incrível, o desfoque que você queria, você vai sim estar atendendo a expectativa do teu cliente de ter conseguido fazer aquela foto. Eu falei aqui, então, gente, de várias lentes. Da 50, falei da 85, da 135. A gente falou aqui das câmeras, né? De cropada, de mirrorless, de full frame. Andreia, nossa, mas eu não conheço todas as lentes. Eu não tenho dinheiro para investir agora num novo equipamento. Eu só tenho uma câmera de entrada. Eu só tenho a lente do kit. Então, eu vou ter que juntar dinheiro para conseguir começar a fotografar os pés? Gente, claro que não. Comece com o equipamento que você tem. Você não precisa sair comprando um monte de coisa. Você, pelo amor de Deus, não precisa se endividar para você começar na fotografia pet. Começa com o que você tem. Se adapte. Se você só tem uma lente do kit e ela é uma lente um pouco mais escura e você vai fotografar na casa do teu cliente, leva um rebatedor para você colocar ele contra a janela. Você pode levar um flash. Você pode levar um ring light. Você pode levar um soft box. Tem vários equipamentos de iluminação que hoje tem preços muito acessíveis e já vão te ajudar a deixar uma luz mais bonita num lugar que seja fechado, que seja mais escuro e você vai sim conseguir fazer belas fotos com o equipamento que você tem. Então, o importante é você não se desesperar e não deixar de falar com o cliente, não deixar de fotografar, não deixar de fazer testes, de experimentar por causa do equipamento. Conforme você for crescendo, conforme você tiver mais clientes, conforme você conseguir um faturamento mais legal, aí você vai investindo aos poucos dentro do nicho que você quer atuar, dentro do estilo de fotografia que você quer atuar. Agora, se você fala assim, Andréia, estou com dinheiro sobrando, a minha vida está ótima, vou sair comprando tudo. Gente, calma também. Você corre o risco de sair comprando um monte de coisa que você não precisa. Você não precisa ter uma 35, uma 50, uma 85, uma 135, uma 70, 200. Você não precisa, tá? Ah, mas eu quero. Legal, não tem problema nenhum se você quer, mas a grande maioria dos fotógrafos que eu conheço, que fotografam pets, eles não andam com 5, 10 lentes, eles andam com 2 lentes, 3 no máximo. Eu acho que mesmo os fotógrafos maiores, que fazem trabalhos grandes, você não vai usar mais do que isso no ensaio. Você não tem essa necessidade. Então, não saia gastando o seu dinheiro loucamente, não saia comprando lente, parcelando em 30 vezes, porque você tem um risco muito grande de você comprar uma coisa que você não precisa. Experimente. Principalmente se você está começando na fotografia pet e você ainda não tem muito claro se você quer fazer externa ou se você quer montar um estúdio ou se você quer só fotografar em domicílio. Experimenta. Faz um pouco de cada coisa. Pega o equipamento que você tem, pede emprestado uma lente de um amigo ou aluga uma lente. Experimenta. Testa antes. Veja exatamente o que você precisa antes de sair fazendo investimento. E eu queria passar para vocês, pessoal, uma dica final que é o seguinte. Tem muito fotógrafo que quando a gente fala de equipamento só pensa em câmera e lente. E é óbvio, porque esses são os equipamentos básicos que sem uma câmera e uma lente você não pode se considerar um fotógrafo. Mas tem muitos outros equipamentos que vão te ajudar a ter bons resultados, a ter melhores resultados e que às vezes a gente coloca lá embaixo na lista de prioridade quando a gente quer comprar coisas novas, equipamentos novos ou às vezes a gente não lembra. Então, eu queria listar aqui para vocês algumas coisas que eu utilizo que eu acho que fazem muita diferença no meu trabalho, que não só a minha câmera, a minha lente, mas eu utilizo tripés e softbox e sombrinhas muitas vezes para iluminar as minhas fotos. Nas externas, não. Nas externas, eu prefiro não levar porque eu acho que o cachorro tropeça, as pessoas derrubam, tem mais gente no lugar, eu acho meio complicado. Eu acho que você precisaria ter um assistente, ter alguém te ajudando com esses equipamentos. Eu trabalho sozinha, então na externa eu vou só com as lentes e a câmera. Mas quando eu vou fazer fotografia num pet shop, numa clínica veterinária ou na casa do cliente, eu levo esses equipamentos de iluminação. Muitas vezes eles vão salvar a sua vida e vão te ajudar a fazer fotos bem melhores. Então, se você pretende fazer esse tipo de fotografia, eu recomendo que você comece a dar uma pesquisada nisso e coloca aí na sua listinha de equipamentos desejados que você quer investir nisso também. Uma outra coisa que eu uso muito e essa eu uso muito mesmo e eu acho que faz muita diferença, não só na qualidade do trabalho que eu entrego, mas também na minha produtividade, no tempo que eu gasto editando as minhas fotos, que é uma mesa digitalizadora. Então, gente, ó, essa é a mesinha que eu uso. Tem outras marcas, tem outros modelos, mas é isso aqui que eu uso pra editar as minhas fotos. Ela tem uma canetinha e eu, quando eu tô tratando as fotos no Photoshop, principalmente, eu sempre utilizo. Eu acho que esse é um equipamento que faz muita diferença na vida de um fotógrafo. Você ganha muita agilidade e você ganha um ajuste fino nas suas fotos. Com o mouse, às vezes, é muito difícil você usar algumas ferramentas do Photoshop e a mesa digitalizadora faz muita diferença. Então, se você não tem, é um equipamento que eu acho que vale a pena também você colocar aí na tua listinha de prioridades, de equipamentos desejados pra você adquirir. E, obviamente, você ter um bom computador, um computador que tenha memória suficiente pra você conseguir processar as suas fotos, um computador que abra as suas fotos com agilidade, que você não perca tempo ali quando você tá Ah, eu vou tratar as fotos, de repente eu vou importar as fotos no Lightroom, demora cinco minutos. Gente, são cinco minutos por ensaio que você tá perdendo porque você tem um equipamento que não tá te ajudando. Então, pensa se não vale a pena, às vezes, antes de você comprar aquela lente super cara, você investir em alguns outros equipamentos que vão te ajudar a ser mais produtivo, a entregar trabalhos melhores, num tempo menor. Assim, você vai conseguir atender mais clientes, atender melhor os seus clientes e aumentar o seu faturamento. Gente, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. deixe os comentários, deixe as dúvidas de vocês aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de ajudar, de responder. E deixe aquela curtida também aqui no vídeo pra que mais fotógrafos possam ter acesso a essa informação, a esse conteúdo sobre fotografia PET. Um beijo, até o próximo!